Uma pesquisa realizada em quatro estados brasileiros e no Uruguai revelou que as propriedades rurais estão removendo mais carbono da atmosfera do que produzindo. Com práticas simples, esses locais já combinam alta produtividade com sustentabilidade e podem ter retorno com a comercialização de créditos de carbono. O gado, angus e brangos contrasta com o pasto verde nesta propriedade. No município de Charqueadas, a 56 quilômetros da capital gaúcha. O João Lucas trabalha com integração lavoura-pecuária há quase uma década. Os bovinos entram na entre safra de soja. As áreas são trabalhadas com pastagem em rotação. A grande vantagem é que tu consegue, dentro do sistema, aumentar a tua produtividade. Então, no inverno, tu triplica o número de animais na pastagem de inverno, de aveia e de azeveia. E no verão, eu consigo também, com o melhoramento de campo nativo, com a implementação de pastagens de perene, eu também consigo manter o mesmo número de animais do inverno. Com esse sistema, eu consigo produzir mais com menos. Mas não é só isso. O produtor alcança uma média de peso de 380 quilos em animais de 15 meses e rendimento de carcaça de 53%. O segredo está no manejo da pastagem, que, bem adubada, usando o que há de mais moderno, também reflete nas emissões de gases. Além de economicamente viáveis para o produtor, sistemas como esse têm outro papel muito importante, o cuidado com o meio ambiente. Um projeto piloto, feito em quase 19 mil hectares e 33 propriedades, comprovou que o agronegócio remove mais carbono do que emite. Somente nesta amostragem, as propriedades sequestraram 0,92 toneladas de CO2 equivalente por ano. Essa pesquisa foi realizada nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e no Uruguai. E revelou a remoção de 17.250 toneladas de CO2 equivalente por ano nessas propriedades. Os resultados foram obtidos com uma inovadora calculadora de balanço de carbono, desenvolvida por uma empresa de consultoria gaúcha. São práticas muitas vezes simples. Por exemplo, a adoção de sistemas integrados, como é o próprio ILP, integração lavoura-pecuária ou ILPF, integração lavoura-pecuária-floresta, a adoção de sistemas de plantio direto, o ajuste de rebanho, da estrutura de rebanho, ou seja, um rebanho que está sendo bem eficiente, ele tende a jogar muito nesse sentido. Como eu estava explicando, existe a questão da emissão e a gente pode reduzir a emissão e também existe a questão da remoção. Então a gente joga dos dois lados. Essas práticas podem estar tanto na redução de emissões quanto na remoção ou até também trabalhando de maneira conjunta nessas duas pontas. As boas práticas podem trazer resultados satisfatórios como o negócio e também ao meio ambiente. As propriedades observadas são em sua maioria de gado de corte ou de sistema integrado e mostram que a intensificação produtiva pode sim ser aliada de todo o sistema. E a gente sabe que a agricultura e a pecuária têm essa possibilidade de se tornarem muito mais uma janela de oportunidade mesmo nesse sentido de remoção de gases do que simplesmente emissão. A emissão sempre vai existir, ela é inerente à atividade, esse que é o grande ponto. Agora, o bom manejo, a adoção de boas práticas, elas te trazem vantagens. Quando eu comecei com esse trabalho, foi comentado comigo a respeito do carbono, o crédito de carbono, que ia virar inclusive moeda. Eu, no início, até não acreditei muito nisso aí, achei que era uma coisa ainda mais para frente. Mas como o meio ambiente precisa, já está acusando, as enchentes aí já mostram que o aquecimento global é uma realidade. Nós colocando no solo o que ele precisa, o que o gado emite de CO2, o campo absorve. Então isso acaba que gerou um crédito, no nosso caso aqui. Para mim foi uma surpresa, achei um resultado muito positivo. E daqui para frente vou seguir nesse mesmo sistema para poder também fazer a minha parte em relação ao ecossistema.